E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E olha só, tchanaram! Esse daqui é o Tab7Kids, um tablet para crianças, bem acessível financeiramente. É um tablet da marca Blackview. E deixa eu dar um spoiler do porquê desse tablet ser voltado para crianças. Bom, o diferencial dele é porque os pais podem ter controle do que o filho vai acessar. Ele tem um programa embutido, onde serve para os pais controlarem por quanto tempo o filho vai usar o tablet, ou quais são os dias da semana que o filho pode ou não usar, quanto tempo ele deve ficar no dispositivo, e quais são os aplicativos que ele deve usar. Porque tem aplicativos que não são adequados para a idade, tem jogos que os pais acham que são muito violentos. Você pode restringir o uso da criança. E na questão da navegação da internet, você pode restringir os sites que você não quer que a criança entre, né? E os sites que ela deve acessar. Esse tablet também contém jogos educativos, que estimulam a criatividade. Jogos que inserem a criança no mundo da arte, da matemática, da aprendizagem, da alfabetização. E também já conta com vários desenhos para entreter as crianças. Tudo isso custando muito barato. Sério, esse tablet aqui custa em torno de uns 700 reais. Eu não vou prometer que é esse valor, porque as lojas ficam o tempo todo mudando o preço dele. Mas no momento que eu estou vendo, está em torno dos 700 reais. E se você tiver interesse, sempre depois que eu testo os produtos daqui do canal, eu vendo no meu Instagram, que é o Bazar do Homero. Se você tiver interesse, vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu também faço a venda dele pelo Mercado Livre, mas eu só tenho uma unidade disponível. Então, se você tiver interesse nesse tablet, vou deixar o link para comprar. E se você quiser comprar de mim, eu tenho uma unidade aqui e eu vou vender pelo mesmo preço que eu paguei. Eu já testei outros produtos da Blackview. Um deles foi um celular que parecia muito o iPhone 13. E eu gostei demais. A galera do TikTok também amou esse celular. Ah, e essa marca também tem outros tablets, tá? Não só voltados para crianças, mas para adultos também, né? Para jovens, estudantes. E são tablets que também são bem acessíveis e eu acho que vocês vão gostar. Vou deixar links dos outros tablets na descrição do vídeo também, que eu acho que vocês podem gostar, né? Mas antes de falar de comprar, vamos ver se realmente vale a pena esse tablet. Vamos ver que eu tenho muita coisa para falar. Me surpreendeu bastante. Então, vamos lá. Bom, pessoal, e essa daqui é a caixa do tablet da Blackview. Obviamente, eu já tirei ele da caixa porque eu precisei testar ele durante a semana. Mas eu vou mostrar os acessórios que vieram. Assim que você abre a caixa, você iria dar de cara com o tablet, mas como ele já foi aberto, né? Vou mostrar os outros acessórios. Dentro desse envelopezinho, ele já acompanha uma película de vidro para você mesmo aplicar. E eu ainda não apliquei a película nele. Por quê, gente? Porque esse tablet já veio com uma película aplicada. Só que é uma película de plástico. Mas, pô, ainda assim, né? Cara, vi uma película já aplicada. Já é bom demais. Aqui nós temos uma coisa muito top, que é o cabo. Cabo de transferência de dados, né? USB normal e USB tipo C. O cabeçote para fazer o carregamento. Uma coisa super rara hoje em dia. Sabe o que é isso? A gavetinha para colocar chip no tablet. Porque, sim, ele vai conseguir fazer ligações. Ele funciona como um telefone. E na gavetinha de chip dele dá para você colocar um cartão de memória de até 1TB. E dá para colocar um chip. Na verdade, dá para colocar dois chips. E ele suporta a tecnologia 4G de internet. Internet móvel, no caso, né? É basicamente isso que veio na caixa. E agora vamos falar do tablet. O tablet já veio com essa casezinha. E essa case, ela é toda emborrachada. Parece um macarrão de piscina. E tem esse pegadorzinho aqui, que é um plástico super rígido. Que serve para as crianças segurarem, né? Se o tablet bater em qualquer cantinho, ele não vai quebrar. Porque isso aqui é muito resistente, gente. Essa case aqui, ó. Deixa o tablet bem profundo. Tanto que a criança tem que ter o dedinho bem fino para acessar os botões aqui. Mas relaxa. Aqui cabe, sim, o dedo de boa. Até porque isso aqui, ó. É maleável. E aí dá para enfiar os dedinhos aqui. Como eu já disse, esse tablet é voltado para crianças. Então ele tem uma resistência maior por conta dessa capinha que já vem inclusa na caixa. Isso daqui, além de facilitar a pegada do tablet, as crianças podem usar para apoiar. Na hora de assistir os filmes e séries, as galinhas pintadinhas da vida. Dá para apoiar, sim. E isso daqui também gira. Olha, é super maleável e capinha perfeita para crianças. Esse tablet tem uma tela de 10.1 polegadas. Uma bateria de 6.580 mAh. É bateria para o dia todo. Ele possui 3 GB de memória RAM. Mas você consegue expandir a memória RAM dele para 5 GB utilizando a memória virtual. E ele possui um processador da Unisoc T310. Que é um processador com 2.0 GHz. Que é o processador suficiente para rodar programas de criança, né, gente? Agora eu acabei de tirar o tablet da capinha. E dá para ver que ele é muito fininho. Olha só isso, gente. O que deixa ele grossão é a capinha. Mas é para dar uma resistência maior. Ele tem uma câmera traseira de 5 megapixels. E uma câmera frontal aqui, nessa posição. Que é uma câmera de 2 megapixels, né? Para fazer chamada de vídeo. Aqui na parte de cima, como eu havia dito. Temos aqui a bandejinha para colocar chip. No caso, você pode colocar dois chips. Ou um chip e um cartão de memória. Que, como eu disse, é expansível até 1 TB. Aqui, bem pequenininho, é uma entrada para fone de ouvido. Na parte de cima, botão para bloquear e desbloquear a tela. Botões de volume. Entrada para carregamento. Aqui, nessa parte de baixo, nós temos dois alto-falantes. Para dar uma imersão maior no áudio. Aqui, do outro lado, não tem mais nada. Agora que a gente já apresentou a parte mais técnica do tablet. Deixa eu apresentar agora o sistema dele. Dá para ver que ele é bem bonitinho, bem colorido, bem alegre. E essa daqui é a interface comum, como de todo outro tablet, né gente? O Android normal, igual vem em qualquer outro tablet. Só que, por esse aqui ser uma versão especial para crianças. Existe um aplicativo que faz todo o diferencial para ele. Que é esse daqui, o iKids. E esse aplicativo é exclusivo da Blackview. Mais específico para esse modelo de tablet aqui. Ele é basicamente um perfil para você que é pai, para você que é mãe. Configurar um ambiente seguro para o seu filho. Aqui é o perfil do seu filho, né? Só que antes da gente entrar no perfil do filho, tem o controle dos pais aqui. Que fica aqui nesse cantinho, ó. Aí, no caso, a gente configura uma senha para a criança não saber entrar nessa tela. E uma função que eu gosto muito é essa daqui de limite do tempo. Aqui você pode configurar quanto tempo o seu filho vai usar o aparelho dele. No caso, o tablet dele, né? De acordo com os dias da semana. Por exemplo, no domingo ele pode usar o tablet o tempo que ele quiser. Então, aqui está liberado. Na segunda-feira ele está proibido de usar o tablet. E aqui, na terça-feira, ele pode usar o tablet de acordo com um determinado horário. Então, você pode configurar como que vai ser o uso do seu filho. E aí, se ele tentar pegar o tablet em um dia que ele está configurado para não ser usado, ele não vai deixar seu filho usar. A não ser que coloque a senha dos pais. Então, meio que você pode fazer aqui a restrição do seu filho de acordo com o tempo e dia da semana, né? Só que isso daqui é apenas uma das configurações. Uma outra que eu gosto muito é esse filtro de navegação. Aqui você pode escolher quais são os sites que seu filho pode ou não acessar. Eu não tenho filho, mas estou usando um exemplo, tá gente? Tipo assim, meu filho pode acessar o site da Disney.com, que é o site da Disney. Mas, ele está proibido de acessar, por exemplo, o site do Facebook. Então, eu posso clicar aqui em proibido, adicionar o site. Aí, eu coloco o nome do site e a URL. A URL do Facebook é facebook.com. Então, eu adiciono e coloco aqui proibido e marco a caixinha. Coloquei aqui facebook.com, dei um ok. Então, meu filho, a partir de agora, está proibido de acessar o site do Facebook. E assim, você pode configurar os sites que ele está proibido de usar, os sites que estão restritos e ilimitados. E aí, ele só vai conseguir acessar aquilo que você quer que ele veja. Os sites que você permite, no caso, né? Aqui em aplicativos, são os aplicativos que você quer que apareça pra ele usar. Então, por exemplo, às vezes o seu filho baixou um jogo da Play Store. Vou dar um exemplo. Free Fire. Toda criança gosta de Free Fire. Só que nessa interface de criança aqui, nenhum outro aplicativo vai aparecer pra ele. Então, você manualmente vai dizer quais são os apps que ele deve ou não usar. Entendeu? Então, por exemplo, se o seu filho gosta de Free Fire, você vem aqui e habilita o Free Fire. Aqui você também pode ver quais são as lojas... Qual é a loja das crianças, né? Os aplicativos de acordo com as idades. Então, aqui tem... Tá tudo liberado, né? Pra todas as idades. Aí eu posso filtrar. Eu quero que apareça só os aplicativos pra crianças de 2 anos de idade. Ou então, de 3 anos, 4, 5 anos. Então, dá pra você configurar tudo aqui. À medida que seu filho for usando o tablet, ele vai gerar uma estatística. E vai falar assim... Seu filho, esse mês, usou muito aplicativos relacionados a artesanato, arte, minijogos, aprendizagem... Enfim, ele vai falar qual foi o aplicativo que seu filho mais usou e por quanto tempo ele ficou usando esse aplicativo. E ele faz esse filtro por dia, por semana e por mês. Então, tem essa estatística aqui que ele gera tudo bonitinho pra você. E se você tiver mais de um filho, você pode vir aqui em conta e adicionar outro perfil pras outras crianças pra não dar briga, né? É bom você criar um usuário pra cada criança. Mas, enfim... Isso daqui é o controle dos pais, os principais recursos que tem, né? Agora eu vou voltar aqui pro perfil das crianças. Porque quem for criança vai pegar esse tablet e... Quando essa tela aqui tá aberta, a pessoa pode bloquear, pode desligar o tablet que não vai conseguir sair daqui. Aí ela vai colocar a senha e já vai cair direto aqui. Aí ela vai entrar aqui no perfil dela de criança. E essa é a interface que a criança vai conseguir ver. Olha só, só aplicativos relacionados à educação. Olha aqui, primeira aprendizagem. Mostra o ABC, alguns minijogos. Se deslizar aqui pro lado, vocês vão ver o Free Fire. Mas o Free Fire fui eu que habilitei lá na conta dos pais. Lembrando que esses outros jogos são os pais que habilitam. Mas pras crianças só vai aparecer treinamento cerebral, coisa de desenho, arte, coisa pra colorir. Eu mesmo tava jogando um jogo de colorir, eu achei muito legal. Olha aqui, você tem que ficar colorindo a cidade. Os carros, os navios. Enfim, ó, vou pegar aqui o navio. Você pode escolher aqui o lápis. E aí você vai pintando. Aí quando você termina de pintar uma parte, ele te leva pra seguinte etapa. Olha aí, aí tem uns tracinhos pra criança ficar seguindo eles. Olha aí que bacana. O barquinho ganha até uma animação. Olha aí que bacana. No final do desenho, ele faz a animaçãozinha toda bonitinha e tudo. E aí ele fica salvo lá na página. Então com toda certeza, isso daqui vai divertir bastante as crianças. Tem musiquinha nos jogos. Dá pra voltar aqui pro painel principal. Tem outros estilos de desenho. Tem quebra-cabeça, mosaico. Olha aqui, quebra-cabeça de acordo com pinturas famosas. Então vou abrir esse aqui do Leonardo da Vinci. Aí além de estimular a criança a montar o quebra-cabeça, ele fala sobre o quadro A Virgem e o Menino com a Santa Leonardo da Vinci. Outra obra do Leonardo. Então já estimula e introduz a criança com cultura e arte. E aí quando ela abre aqui, vai ter o quebra-cabeça pra ela montar. Mano, esse tablet é muito completo pelo preço. Tem joguinhos de alfabetização, de matemática, treinamento cerebral. Cara, tem muito conteúdo legal aqui, viu? Aqui a função de câmera, de tema. Caso ele queira mudar o tema aqui, ó. Tem como colocar o tema do fundo do mar. Eita, na verdade não era tema de fundo do mar, não. Fundo do mal. Fundo do mar. Não era tema de fundo do mar, não. Mas olha aí quantas atividades que ele tem. Outra coisa legal é a TV infantil. Tem muita criança que fica pedindo o celular da mãe ou do pai pra poder ver desenho. E aqui ele já tem vários desenhos liberados, né? E aí, deixa eu pegar um desenho que quase toda criança gosta. Tem Patrulha Canina aqui, meu Deus? Não. Ah, esse desenho aqui é da minha infância, olha. E tá em português. Então eu clico aqui no desenho. Posso... Nossa, tem todos os episódios, todas as temporadas. Vou clicar aqui e ele fica passando o desenho, olha só. Olha aí, temos desenho agora no tablet. Caraca, sem assinatura de Netflix nem nada, viu? Tá dentro do próprio sistema aqui. Aqui tem vídeos de programas de TV, de aprendizagem. Temos aqui músicas, historinhas. Olha, tem os três porquinhos, tudo mais. Karaokê. Nossa, mano, tem karaokê nesse tablet? Tem a câmera também, caso a criança queira tirar alguma foto. Aqui no caso a qualidade deve estar um pouco ruim, porque eu apaguei todas as luzes. Mas tudo bem. Depois eu deixei algumas fotos que eu tirei. A galeria, vídeos, música, navegador Kids, que no caso é aquele site lá que a gente configurou se a criança deve ou não acessar. Eita, eu habilitei o Facebook pra aparecer pras crianças. Era pra ter feito o contrário. Mas enfim, deu pra entender, né? Você escolhe o que a criança vai pesquisar. Ela não tem a liberdade de chegar lá e abrir o site que você proibiu, não. Temos aqui calculadora, né? Funções básicas pra uma criança. Loja Kids, que aí ela vai poder entrar na Play Store só de acordo com a idade dela. Olha só, tem os aplicativos só pra idade dela, tudo mais. E essa é a interface, né? Pra crianças. Se a criança quiser tentar sair... E aí no caso, esses são os aplicativos que a criança tem acesso. Se ela quiser um aplicativo que não tá aqui, ela tem que pedir permissão pro pai ou pra mãe dela pra colocar. Então, ela clicando aqui nesse botãozinho, ela vai clicar aqui em adicionar, vai pedir pros pais colocarem a senha. E aí vai habilitar o aplicativo aqui pra ela. Se a criança tentar sair desse modo... Desse modo de criança... Ó, vou tentar sair aqui, ó. Tem certeza que deseja sair? Vou dar um ok. Aí ele veio pra essa tela. A criança vai tentar sair de novo. Vai pedir a senha dos pais. Então, a criança tá presa nessa tela. Se o pai ou a mãe colocar a senha pra ela sair daqui... Olha só, ele volta pro modo de tablet. Viu só que bacana? De resto, não tem muita diferença pra um tablet convencional, né? O sistema dele é bem bonitinho. Ó, vou abrir as configurações pra mostrar pra vocês. Esse tablet tá na versão do Android 11. Possui o sistema operacional da DokiOS, que é o sistema da Blackview. Ele é muito bom. Super rapidinho, ó. Responde aos comandos legal. Aqui um recurso que vai te deixar de queixo caído é que se você vir aqui em memória RAM, você pode expandir a memória RAM do tablet com o seu armazenamento. E aí você consegue aumentar mais 2 GB. E aí totaliza 5 GB de memória RAM. E isso deixa o tablet mais esperto, mais rapidinho. De armazenamento tem 32 GB, que é o suficiente pra uma criança instalar os joguinhos dela. E uma outra coisa que eu esqueci de mostrar é que aqui nas configurações, se você vier em sobre o tablet, e aí você vem aqui em laboratório, clica aqui em PC Mode. Em PC Mode ele vai transformar o seu tablet com a interface de computador. Então ele vai ficar bem parecido com o computador. Quer ver? Vou colocar aqui o modo PC. Vou colocar pra entrar. Ele tá carregando o modo PC. E aqui ficou igualzinho, né? O computador. Aqui tem as notificações, os ajustes de Wi-Fi, os aplicativos. E aí quando você abre os aplicativos, eles abrem em modo janela. Olha aí. Igual um computador mesmo. E ele responde super bem. Vou abrir aqui loja de aplicativos. Vou abrir aqui o Google. E ele tá conseguindo lidar aqui com a multitarefa, ó. Aplicativos abertos, né? Minha internet tá um pouquinho lenta, mas o aplicativo tá rodando bem, ó. O aplicativo tá rodando rapidinho, mas é a internet que tá lenta. Inclusive, esse telefone que tá aparecendo aqui na propaganda, eu já fiz review dele aqui no canal, viu? É um celular bem baratinho, que na época tava custando 500 reais. Parece o iPhone 13, né? Em questão de design. É muito bom. O Oscar C80. Vou deixar até o vídeo dele aí pra vocês conferirem. Agora deixa eu mostrar um recurso aqui pra vocês. Eu vou ativar o modo... Aqui, ó. Transmitir. Aqui em transmitir, eu posso transmitir a imagem desse tablet pra uma Smart TV. Que no caso é a que eu tenho ali atrás. Vou transmitir a imagem do tablet pra TV. Olha só que legal. E agora a gente tá tendo a tela do tablet diretamente na televisão. Olha só. Sem conexão de fio nenhuma. E aí ela pode assistir os desenhos dela, colocar os joguinhos que vai estar sendo espelhado diretamente na televisão. É um recurso muito bom pra um tablet desse preço. Não é não? Diz aí se não tá valendo a pena. Agora falando de jogos, eu consegui colocar pra rodar o Free Fire com os gráficos no Ultra. E ele rodou super bem. Não teve nenhum tipo de travamento, nenhum tipo de delay. A única queixa que eu tenho pra fazer é que a taxa de atualização de tela dele não é das melhores. Mas é claro, esse tablet aqui custa muito barato. Então a BlackVille tentou colocar os melhores recursos pra manter o preço dele. Se tivesse uma tela melhor seria bem mais caro. Mas rodou sim todos os jogos pra criança que você vai ter direito, tá? Aí tem o Clash Royale. Temos também alguns joguinhos de corrida. E ele rodou super bem, gente. Tem 32GB pra você colocar aí o jogo que você quiser. E geralmente jogos pra criança, tipo assim, não vai precisar muito mais que isso. Mas também conta com a entrada pra cartão de memória, caso você precise colocar mais coisa. Esse daqui são os joguinhos pra crianças. Aí tá estimulando a dar um soco no monstro de acordo com a cor correspondente. Então tem a luvinha azul e a luvinha vermelha. Então obviamente você vai dar o soco com a luva vermelha no monstro vermelho. E o soco com a luva azul no monstro azul. Estimulando a aprendizagem das cores. Também tem alguns joguinhos que simulam brincadeiras de criança. Como por exemplo essa daí do Gatomia. É tipo um pique-esconde. Então você vai tentar encontrar o monstro. Isso ajuda a criança a prender a atenção na atividade. E dentre outros jogos que, mano, são diversos. Moral da história, meus amigos. Vale a pena adquirir esse tablet? Bom, eu acho que vale a pena. Principalmente pelo programa que ele já vem, né? Pô, é uma mão na roda aí pra quem tem filho pequeno. Você pode restringir o uso dele. Achei por um preço acessível. Então acho que tá valendo a pena. Só que vale a pena ressaltar que esse produto ele vem de fora do Brasil. Então quando você compra ele, você tem chances de ser tributado. Geralmente a tributação é entre R$150 e o máximo que eu já vi foi R$300. Mas eu nunca paguei esse valor, não. Geralmente pra mim chega a R$150. E foi quanto eu paguei pra tirar da alfândega. De resto, tipo, é um tablet bem simples. Que é pra uso de criança. Acho que tá ok. A criança não vai usar mais do que isso. E acho que vale a pena. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe pro seu amigo, pra sua amiga. Inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui, gente. Um mega beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.